Momento Suborno Essa daqui é a futura esposa de todos os manos que não deixaram o like e não se inscreveram Eu pensei que nós tínhamos tudo Essa é a história, está escrito na tela O que você fez, o que eu fiz E mais do que lhe ouvir a cada um Não vai mudar o que está na minha mente It's been a while since I could hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost inside Trying to get over you Cause I'm feeling that I'm lost inside Trying to get over you Over you Over you I need to let go I still wish you the best for tomorrow Of what you felt Of what you felt What I felt Is totally different from each other This delusion Kissing our hearts It's been a while Since I could You're a while I still wish I could Transcrição e Legendas Pedro Negri